No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de DragonBlock C e vou estar ensinando vocês a jogar e ficar forte. Então assiste o vídeo até o final que vocês não vão se arrepender. Meu parceiro Gabislope, ex-peixa, como é que eu tenho que te chamar o Gablou? O que que é? Aqui eu sou o Zé Abafapum. Não demorou. Ô Zé Abafapum, estamos aqui no melhor servidor de DragonBlock, sabe pra quê, mano? Pra quê, Marinho? Pra gente estar jogando e estar testando a nova update, cara. Uhul, nova update? Chegou o quê de novo que eu quero conhecer, hein? Então, antes de tudo, rapaziada, eu quero falar pra vocês que estamos aqui no servidor do DragonBlock Super. Eu vivo gravando toda vez que atualiza, porque é muito bom esse servidor. E bom, eu já vou me criar, mano. E na última atualização chegou a raça Madin, antes não tinha. E por isso eu vou me criar novamente aqui como raça Madin. A raça Madin já estava desde o começo do mês, mas eu quero estar jogando como raça Madin aqui. Eu vou deixar eu como criança. E desse jeito aqui mesmo, galera, eu acho que eu tô legal. Não vou enrolar muito, não. Eu vou estar colocando que eu sou artista marcial e espiritualista, né? Porque creio eu que Madin é espiritualista. Ah, eu vou deixar o artista marcial mesmo, artes marciais. E perfeito, estou criado, meu parceiro Gabs. E, mano, olha essa armadura aqui, mano. Ei, eu sou criada. É, eu acho que a armadura é um pouco maior que você, amigo. Usa ela, usa ela aqui. Ah, eu não consigo te dupar, mano. Aí, ó, usa ela. É, deixa eu ver. Ó, usa. É da hora, né, mano? É da hora, mano, é da hora. Será que a de Deus da destruição dá... Não dá. Eu acho que você é muito pequenininho, mano. Ah, mano, eu vou jogar desse jeito aqui, eu vou jogar desse jeito. E eu também tenho essa espada, essa espada dos anjos, cara. Outra vez eu fui Deus, agora eu sou anjo, mano. O que você achou? Cara, achei bem diferenciado isso, na real. Ô, Gabs, eu não sei se você está intimidado, né? Até porque tem um ADM aqui perseguindo nós. Você está intimidado, cara? Nem um pouquinho, cara. Então, é porque, assim, o nosso status está tudo no base, né? É, claro. Agora, ó, num passe de mágica, que eu não vou falar nada, o ADM vai fazer alguma coisa pra nós. Se liga. Uou, Gabs, cresci. Olha meus status, doidão. Ah, eu não cresci. Ó, cresceu sim. Ué, agora eu cresci. Cresceu sim, cresceu sim. Bom, sabe por que ele está volando pra nós, ó, Gabs? É, é, então, eu sei, né? É, é porque eu ouvi falar que essa armadura aqui, mano, ganha poderes, mano. Então, galera, tem armaduras que dão poderes, tipo essas do anjo, e também tem, tipo, essa do destrador corrompido. E qual é a sua, Gabs? Que você está bem bonito, cara. Mano, é mesmo uma armadura divina aqui. Boa, aí é massa, hein? Divina, mano. Exatamente, eu estou muito feliz, sabe por quê? Por quê, meu mano? Porque, para pra pensar, eu e você ficou forte do nada, né? Sim. Olha o nome dele, Scanor. Então, eu acho que nós dois está agraciado com o sol. Nossa, é verdade. Tanto que eu estou com o negócio do anjos e você é divino. Pô, combina. E combina, pô. Antes de tudo, rapaziada, eu vou convidar vocês pra vir jogar aqui no servidor de Dragon Block Super, tá? Todas as informações estão na descrição. E todo mundo que jogar, mano, vai ganhar um VIP. Sim, vocês vão ganhar o VIP Buu. Você vem aqui, ó, e dá um barra kits, você percebe que tem aqui, ó, o kit membro, o kit Goku e o kit Buu. Quem estiver vindo jogar aqui no servidor, vai estar ganhando o kit Majin Buu. Bom, tem o kit Youtuber e também tem o kit Deus, que é o Youtuber Mais. Ou seja, significa que se você gravar vídeos pro servidor, você pode ganhar vários vips, que é bem útil. Ó, vou até aqui, ó, dar um barra kits e pegar o kit Deus. Se liga as coisas que eu ganhei, mano. Eu ganho o Ken, Ken Suprema, muita semente dos deuses e até mesmo orb, galera. Eu ganho orb extrema. Tipo, não só uma, mas sim dois packs de orb extrema. Me dá muito TP, cara. Mas, assim, Gabs... Nossa, que susto, cara. Eu acho que tá na hora da gente formar uma party. O que você acha? Bom, pode ser. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas vamos formar uma party aí. Então demorou. Só vim aqui, ó, dar um barra party. Se você dá um barra party help, ó, mostra tudo, ó. Barra party criar. Na real, Gabs, eu vou deixar pra você criar, mano, porque o seu nick é muito difícil. Então me convida aí, tá? Ai, meu Deus. Ah, mano, ninguém mandou você tá com esse nick aí, cara. Meu Deus do céu, é esse nick. Cara, qual a dificuldade de dar um barra warp... Barra warp, não, ó. Barra party criar, depois de convidar. É, toda. Pronto, convidada. Opa, agora aqui, ó. Barra party aceitar. Sabe por quê, Gabs, que eu tô te chamando pra ir pra party? Você me chamando, não. Eu te chamando, fala. Então, eu dei a ideia da party, porque simplesmente, cara, a gente vai derrotar um boss em um planeta. Ai, meu Deus. Que boss que eu vou ter que derrotar? Então, se você usar o barra warp, planeta egípcio, você vai vir aqui pra um planeta exclusivo do servidor. Que, no caso, é o planeta egípcio. E aqui, Gabs, tem um boss, cara. E aí, tá vendo ali, mano, o Deus? É, eu acho que a gente precisa se teleportar, né? Com certeza. Eu só tô carregando aqui, ó, o meu ki, pra poder tá voando, cara. Ô, só uma pergunta. Você tem quanto de battle power, meu mano? Na forma base? Na forma base, eu tenho 7 milhões, eu acho. 7 milhões? Eu tenho 7 milhões cravado, mano. Tenho 7 milhões cravado também. Ufa. Então, nós estamos ao mesmo nível, ó. Vamos aqui, ó. E vamos falar com esse deus egípcio aqui, ó. Olá, guerreiro. Esse planeta possui deuses do Império Egito. Tome, muito cuidado. Custo, 80 dbc coins sem safe zones. Caraca. Gabs. Sem safe zones, meu parceiro. Tô aqui, mano. Calma, meu amigo. Calma aí que vamos ter que entrar em contato com ADMs. Tá sem? É, eu estou sem. Tô calma aí. E aí, Gabs, conseguiu entrar aqui, cara? Consegui, mas eu não tô te vendo, amigo. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Na máquina de teleporte. Eu tô numa máquina de teleporte nível 120 aqui. Eu tô na nível 100. Vem um pouco mais pra trás. Tô aí, né? Ah, é. Aqui, meu parceiro. Vamos lutar contra o boss, mano? Bora lutar contra o boss, mano. Tô demorou. Vamos vir aqui. Missão 1. Objetivo. Rator quantia 1. Custo dbc coins 3 minutos. Vamos. Clica aí, Gabs. Ah, cliquei, cara. Eita. Tá. Eu acho que é bom a gente se teleportar, né? Eu fui teleportar. Não, é se transformar, no caso. Cara, eu tenho o Kaioken e eu tenho o Instinto Superior, mano. Será que na forma base eu consigo, Gabs? Eu consigo dar um tapa nas linhas. Nossa, eu também. Eu tô muito forte. Eu tô derrotando eles na forma base, Gabs. Eu também. Não, na real eu tô transformado. Cara, eu vou me transformar aqui, cara. Sabe por quê? Na real eu não vou me transformar, não. Sabe o que eu vou fazer, Gabs? Porque só falta um rator pra nós. Quem que é o rator? Mano, eu não sei. Mas a gente vai ter que descobrir quem é o rator, mano. Será que ele fica aqui dentro? Ó. Achei. Achei. Achei, rator. Achei, rator. Um tapa. Um tapa, um tapa. Calma, calma. Nossa. O que acontece se eu absorver, tá ligado? O rator é uma mulher, mano. Mano, o que que tem que ser uma mulher, mano? Não é nome de homem. Não sei, Gabs. Mas, ó. Eu vou tentar absorver. Será que eu consigo absorver, Gabs? Não sei. Tenta aí. Ó, a absorção ligada. E eu acho que eu não consigo absorver o rator. Eu não consigo absorver o rator. Calma aí. Eu quero ver se eu tenho que me transformar. Pra tá conseguindo absorver, mano. Ó. Me transformar. Transformei. Se eu não me engano, é esse daqui que absorve. Liguei a absorção. E... Ah, eu não consigo. Mas, tá. 25 mil. Ah, eu derrotei o rator, mano. É, eu nem precisei ajudar, amigo. Eu derrotei o rator. Cara, da hora. Ô, é o primeiro servidor assim de Dragon Block. Que eu vejo coisas com, tipo, mitologia, mano. Eu gosto muito de mitologia. Verdade. Mas tem uma coisa, ó, Crazy. O quê? Mano, quer tentar fazer o outro nível? Porque eu vi que tinha o nível 120 aqui também. Ô, vamos? Se eu não me engano, fica nessa direção aqui. Demorou. Tô te seguindo. E, Gabs, cadê você, mano? Mano, eu tô aqui na frente de uma pirâmide. Eu acho que... Ah, encontrei. Então é aqui o 120? Não, 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 não. Acaba, acabou, acabou. Eu tinha uma ideia melhor. O quê? Aqui é o nível 120, certo? Certo. Mas olha ali atrás. Esse chefão aqui... É, ele é o nível 140, ó. Será que ele consegue? Bom, vamos tentar, né? Não. Ah, ele é forte. Tá, vamos, vamos. Marcha. Toma. Ah, já me transformei aqui. Toma. Cara... Nossa, ele é forte. Vai ser difícil, vai ser difícil. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Calma, calma. Eu vou ter que usar o Kaioken. Se pá, eu acho que eu vou ter que mesclar minhas transformações. Meu Deus, Gabs, eu tô ficando muito roubado. Nossa, Gabs, se você chutar o quanto eu tô de poder de luta. Mano, eu não faço ideia. Tô com 45 milhões aqui. Vamos. Eu tô com 50 milhões. Ai. Eu tô com 76 milhões. Ó, 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 ó. Vai, Gabs, ó, Gabs. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, que a gente consegue, a gente consegue. Cuidado. Beleza. Toma, vai. Consegui. Derrotei, Gabs, derrotei, Gabs. E cadê você? É, tivemos pequenos problemas técnicos. Você foi derrotado, mano. Eu ganhei muita coisa, velho. Estou voltando para aí. Bom, galera, como a gente já mostrou aqui um pouquinho aqui do mundo egípcio, né, eu acho que tá na hora da gente mostrar o clássico do Dragon Block. Bom, estamos aqui no lobby, né, e como vocês podem ver, galera, no lobby tem vários NPC que já te ajudam a começar. Tanto que aqui, ó, tem DBC Super. Antes de iniciar, veja as regras no barra regras. O método mais seguro de farms é no barra Warp Mina, que é lá que você vai farmar o seu dinheiro, galera. Para visitar nossa loja, digite o barra site. Ou veja a descrição do Crazy Mb7. E a forma mais eficiente de farmar é na barra Warp Sagas ou Dimensões. Para iniciar seu primeiro treinamento, digite barra Warp Base. Vocês viram, galera, tem muitas coisas que ajudam você no início. Olha esses NPC, ó, que nem tem o Champa, ó, que vai te falar sobre a ajuda. Tem o Daishinkan, que pode te deixar divino, bem ou neutro. Tem o Zen, o Zenô, que vai te deixar adulto. Que nem, eu quero ser adulto, galera, eu quero ser adulto. Aqui, ó, sendo adulto, minha armadura vai ficar boa. Adulto. Aê, ó como a armadura ficou em mim agora, galera. Ficou lindona, mano. Tem o Whisky, vai te dar o seu TP inicial. Mano, você não é NPC, cara. Eu sou o Zenô. Tá, o Zenô aqui te dá o seu TP inicial. Avados, ela meio que reseta... Eu acho que a Avados reseta o seu TP, Gabs, é isso mesmo? Não, não, não. É porque o servidor teve um reset há um tempo atrás, sabe? Sim. E como premiação, todo mundo começa com mil de status em todos os estados. Uai, é da hora, hein, rapaziada. Todo mundo começando com mil. E, bom, vou pegar aqui meu TP diário, que é, no caso, com Bills. E também tem o Broly, que te dá XP por XP. Da hora, né, Gabs? Mano, muito da hora, velho. Uma coisa, se você dá o barra status, você consegue ver seus status. Tipo, seu Orvin Training, que nem eu sou level 50. E mostra lá, ó, meu dano na base e etc. Mano, muito da hora. Aí tem o meu treinamento, que eu sou over 3 de 5. Tem o meu nível de guerra. Eu já ganhei 12 de 40. As runas, eu só fiz 6 runas. Ataque e 8 de defesa. Aqui tem as conquistas, que eu tenho 0. Equipamentos aprimorados. Pontos de ataque. E os pontos de defesa. Então, você consegue ver todos os seus status e toda a sua carreira do servidor no barras status. Dando um barra Warps, você consegue ver todas as Warps. Que, no caso, são a Plots. Que é onde você tem a sua casa, ó. Plot alto pra você pegar uma Plot aleatória. Você pegar Plots, etc. Eu não vou ler, galera, porque eu tô com preguiça. Mano, foi mal. Vou voltar aqui pro barra Warps, porque também tem, ó, dimensão celestial, a loja. Cara, a loja é muito da hora. Vou até mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Aqui tem um banco onde você deposita seu dinheiro, né, galera? Como vocês podem ver, eu tenho um dinheirinho depositado. Aqui também, ó, tem vários itens que estão à venda. Tipo, ó, a máquina. Tem umas máquinas aqui que eu não sei o pra que serve. Aqui, ó, máquinas de runas, galera. A coisa aqui é massa, hein, mano? Máquinas de runas. Queria ver as armaduras, mano. Eu sei que tem as armaduras também aqui na loja. O Protocha é onde fica. Acho que tá aqui, ó. A fabricação de itens divinos, não. Pô, galera, eu queria muito mostrar a armadura pra vocês. Só que eu tô conseguindo achar, véi. Mas eu sei que tem, então é só vocês virem explorar a loja que vocês vão conseguir encontrar várias coisas da hora. Tem o Comércio também. Tem o Kami-sama. O Mestre Kami, que no caso são pessoas que podem te ensinar alguns treinamentos, te treinar e etc. Ô, seu bobão. Ah, não. O que foi, cara? Eu já tô em outro lugar, né? Ah, meu Deus. Por que você foi embora? Eu ia te mostrar a armadura. Ah, você achou as armaduras, Gabi? Acho. Mano, é que o Gabi vai fazer a boa, né? O Gabi vai tirar print nesse exato momento e vai colocar na edição aí na tela, porque esse menino é monstro, não é, Gabi? Só me dá trabalho. Pô, aqui tem, ó, o Mestre Kami, que te ensina algumas técnicas, tipo o Kamehameha. Agora eu tenho o Kamehameha, muito insano. E aqui também tem o Kami-sama, que pode te dar técnicas. Aqui tem o Guru, tem o Planeta Namek, tem o Babidi, o Senhor Kaiô. As sagas, galera. Pô, as sagas é muito insano aqui nesse servidor, mano. Não é porque, galera, ó, começa aqui, ó, com a saga iniciante, a saga avançada, a média e a difícil. Ou seja, tem várias sagas pra você tá fazendo e ficar mais forte. Tem as minas que é pra você minerar, tem o Goku, as caixas, treino básico e spawn. Mas, Gabi, sabe o que eu acho que é legal pra gente encerrar perfeito, mano? Ah, o que é? Mano, dá um barra Warps e vai na Warp Arena. Você vai entender, você vai entender. Você não quer apanhar pra mim, não, né? Ah, é que assim, cara, aqui em Arena também tem um ator que é nível 100 e, tipo, eu acho que eu dou um tapa nele. Não, eu dou alguns tapas nele, ó, derrotei ele. E, Gabis, eu quero fazer uma luta com você, mano. Você é Sayajin, não é, Gabis? Sou Sayajin. Então, e eu sou... Tem um... Oh, daorinha, tem um maninho aqui, mano, massa. E eu sou madinho. O que você acha da gente fazer uma batalha? Pô, eu acho legal, cara. Só que... Só que... Antes de fazer a batalha, eu não sou bobo, né? Eu não sou bobo. Eu vou vim aqui, sabe? Eu vou até te falar o que eu vou fazer. Eu vou no Kami Samar comprar o Kisense, cara. Ai, meu Deus, cara. É, eu tenho que... Nossa, eu jurava que era você aqui comprando também. Eu ia falar, você é pilantria, Gabis. Você é pilantria. Mas, beleza. Eu não lembro qual NPC vende o Kisense, mas eu acho que... Skills, infusão de que não é o Tranks. Também não é o Vegeta. Cadê o Kami Samar aqui? Eita, eu acho que o Kami Samar deu uma fugida, porque ele ficava aqui. Ele fugiu. Será que tem outro que vende o Kisense? Bom, provavelmente não, cara. Só sei que eu já tô transformado pronto pra nossa batalha. Pô, você vai querer lutar sem Kisense mesmo? Ah, vamos, ué. Aqui, Gabis, descobri um NPC que vende, mano. Ah, vai. Ele que vende, mano. O nosso parceiro Goku, né? Ele tem o teletransporte. E o que é que uma coisa tem a ver com outra? Ué, porque pra você usar o teletransporte, você tem que sentir o Kisense. Ah, nada a ver isso aí, cara. E aí, já tô indo aqui pra arena, seu chorão. Gabis, já vou até me transformar enquanto você não vem pra arena. Demorou? Demorou, porque eu também estou me preparando, né, amigo? O da hora, ô, Gabis, é que eu encontrei, mano, os inscritos aqui, mano. Massa, véi. Calma aí que eu tô me transformando e tô chegando, hein? Ô, eu encontrei um inscrito aqui, Gabis. Ele tá querendo testar a força dele comigo. Ele falou pra eu me transformar que ele vai atacar. Ah, eu também vou testar. É, calma. Eu não consegui acertar ele? Acertei. Mano, eu vou me transformar. Ah, mano, por que vocês fizeram isso comigo? Eu nem me transformei. Foi ele, foi ele, foi ele. Eu nem me transformei, mano. Ô, galera. Calma aí que eu vou me transformar. Pronto, Gabis. Estou no máximo com meus 54 milhões de battle power, cara. Mano, eu também já tô preparado. E sabe uma coisa que eu percebi, velho? O quê? Que aqui tem Kaioken vezes mil. Vezes mil? Sim. Nossa, meu Kaioken tá no máximo, mas... Quanto meu Kaioken chega? Ah, é. Vezes mil, meu Kaioken, Gabis. Caraca, que da hora. Vamos lutar, então? Bora, mano. Vai, quando você falar, já. Com a espada? Com a espada? Vamos, com a espada. Ai, meu Deus. Crisão, tô focado em você, tô preparado. Então vai, um, dois, três e já. Toma. Vamos lá, então. Nossa. Nossa, é dano. É dano. Você já caiu? Nossa, eu achei que você tinha caído. Beleza? Ah, ganhei, Gabis. Ganhei, Gabis. Da hora, né, mano? Estou a mimir. Ó, vou lutar contra a outra aqui, ó. O maninho tá me rodeando, só que eu quero lutar contra ele. Vou lutar contra ele. Ele tá com o instinto superior. Putz, vai ser da hora de lutar contra o instinto. Vai, vou ir pra cima, vou ir pra cima. Vamos ver se eu ganho do instinto. Cara, eu acho que eu não ganho do instinto, não. Nossa, o instinto é muito roubado. Gabislow, Gabislow. Descobri isso, mano. Agora que eu fui ver, eu também tenho instinto, mano. É, eu também tenho instinto, mas eu nem fui ativo. Mas, bom, galera, esse aqui é o servidor do Dragon Ball Super. Eu gosto muito de jogar nesse servidor, tanto que eu sempre faço vídeo aqui todo mês. E como ele atualizou, eu espero que vocês venham jogar e se divirtam. E uma dica, vai atrás do instinto superior, mano. Vocês viram que tá um absurdo de roubado.